Olá, eu sou a Tabata e hoje a gente vai conversar sobre esse livro incrível que é Vita Nostra da Marina e do Sergei Diaschenko Gente, a Marina e o Sergei Diaschenko são um casal, né? Eles são um casal de escritores ucranianos Eles já escreveram mais de 70 livros de fantasia, eu acho, juntos E esse livro, inclusive, foi escrito em russo Ele foi traduzido diretamente do russo pela... vamos ver o nome da tradutora que eu esqueci Pela Eci Regina Candiani E esse livro é incrível, incrível, incrível Eu amei demais a leitura de Vita Nostra que chegou aqui no Brasil pela editora Morro Branco Aqui em Vita Nostra a gente vai conhecer a história da Sasha A Sasha, ela é uma adolescente de 16 anos Ela mora com a mãe, né? Moram só elas duas E a mãe dela tá de férias, elas fazem uma viagem pra uma cidade litorânea A Sasha tá empolgadíssima, ela adora sol, adora praia Ela tá muito feliz mesmo de ter conseguido passar esse tempo com a mãe, né? Elas vivem numa situação meio apertada Então ela tá super feliz de elas terem conseguido alugar essa casinha naquela cidade Pra elas curtirem a praia, os dias de sol e tal E a Sasha, nessa viagem, começa a perceber, então Que tem um cara muito estranho que tá perseguindo ela O cara tá sempre onde ela tá, ele tá sempre olhando pra ela E ela fica muito encucada com isso Ela chega a contar pra mãe dela que esse homem tá perseguindo ela Que esse homem tá olhando pra ela direto E que o foco dele é ela Mas a mãe meio que não tá nem aí Fala, não, não tem nada a ver Você tá doida Tem um momento até que a mãe dela Confronta esse homem Mas ele dá lá uma justificativa e tal É um cara super sinistro Altão, muito branco Anda de óculos escuros E a Sasha fica muito apreensiva porque ele tá sempre atrás dela Então chega um momento em que ela resolve também confrontar esse homem E saber por que ele tá atrás dela E esse homem começa, então, a dar missões para a Sasha E se ela não cumprir, algo muito ruim vai acontecer A Sasha começa a cumprir a tarefa, né Ela vai lá coagida cumprir a tarefa É uma tarefa muito estranha Ele faz uns pedidos, assim, muito loucos Apesar dele dizer que ele nunca vai pedir pra ela nada que seja impossível Isso é bem importante na história Os pedidos que ele faz são muito estranhos, né E toda vez que ela cumpre essa tarefa Ela chega em casa e ela vomita moedas de ouro É uma tarefa completamente sem sentido A Sasha não entende por que esse homem tá pedindo isso pra ela Mas ela cumpre porque ela tem medo de que realmente algo ruim possa acontecer Caso ela não faça o que esse homem está exigindo A Sasha passa, então, a cumprir essa tarefa todos os dias Todos os dias, até que um dia ela se atrasa E nesse único dia em que ela se atrasa Realmente alguma coisa com uma pessoa conhecida dela Uma pessoa ali próxima do convívio dela Acontece uma coisa ruim com essa pessoa Então ela sabe que realmente esse homem tem algum poder Alguma coisa que, se ela não cumprir Não fizer o que ele tá pedindo Vai dar ruim pra ela O tempo da Sasha ali na praia, né De férias, tá começando a acabar Ela tá muito feliz Ela fala pra ele Olha, eu vou voltar pra minha cidade Eu não vou ter mais como fazer essas tarefas Ele lembra ela que ele falou que nunca vai pedir nada É impossível a ela E ela acha que, enfim, acabou essa loucura Ela vai parar de vomitar moedas de ouro Ela vai voltar pra casa dela com a mãe dela E vai dar tudo certo Chegando em casa Passa-se um tempo E quem bate na porta dela? O mesmo homem Que a gente não sabe no início do livro Quem é esse homem Qual é o nome dele E aí ele dá outra tarefa pra Sasha Igualmente estranha Ele só pede coisas muito estranhas E ela faz Ela começa a cumprir ali Essas missões, né Essas tarefas E sempre quando ela volta pra casa Ela vomita moedas de ouro Como eu disse aqui no início do livro A Sasha é uma adolescente Ela tem 16 anos Ela tá se preparando pra entrar na faculdade Ela quer fazer faculdade de filologia E ela é muito estudiosa A mãe dela também incentiva muito que ela estude Na verdade a mãe dela meio que cobra Até um pouco pesado assim dela Que ela seja muito estudiosa Que ela seja a melhor da turma Que ela entre na melhor faculdade e tal E... Mas esses não são os planos Desse homem misterioso pra Sasha, né Esse homem diz que a Sasha precisa ir estudar No Instituto de Tecnologias Especiais Que fica na cidade de Torpa A cidade de Torpa é uma cidade que ninguém conhece Uma cidade completamente esquecida pelo mapa A Sasha nem conhecia Os pais dela A mãe dela não conhecia Então assim, é uma cidadezinha que ninguém conhece Ninguém nem sabe que tá ali, que existe E esse cara fala Não, você tem que ir estudar no Instituto de Tecnologias Especiais Inclusive essas moedas de ouro que ela vomitou, né Depois de cumprir todas essas tarefas São... É o que vai garantir o ingresso dela nessa faculdade A Sasha acaba então abandonando todos os seus planos E vai pra essa faculdade Porque ela sabe que se ela não for Algo muito ruim pode acontecer Ela vai mesmo com protestos da mãe dela Que não sabe por que a filha tá indo desperdiçar A vida dela Ela poderia ter um futuro muito melhor E tá indo pra uma cidadezinha pequena Estudar numa faculdade que ninguém conhece Mas ela vai porque ela sabe Que se ela não for Algo muito ruim pode acontecer com ela Ou com os familiares dela Pra chegar nessa faculdade A Sasha precisa pegar um trem E lá na estação de trem Ela conhece o Kostya Que é um garoto que também tá indo Pro mesmo instituto, né O Instituto de Tecnologias Especiais E eles tão ali sem saber de nada Os dois não conhecem Torpa Eles vão ironizando a situação juntos E quando eles chegam lá no instituto Eles vão encontrar professores estranhíssimos Alunos ainda mais estranhos E as aulas também são muito estranhas Eles não entendem Ninguém sabe em momento nenhum Por que eles estão ali O que eles estão estudando Qual o objetivo daquilo tudo As tarefas, né Os exercícios que eles fazem em aula São completamente sem sentido Eles recebem livros didáticos Que eles não conseguem ler o texto Eles têm que decorar parágrafos gigantes De coisas sem sentido Que eles não entendem o que é E eles ficam muito assustados também Porque os alunos, né Essa escola, né O Instituto de Tecnologias Especiais Ele tem três níveis, né Eles são primeironistas Tem os segundanistas E os terceiranistas, né Então eles veem os segundanistas Completamente Eles são pessoas completamente diferentes São pessoas que estão tendo A sua mente transformada Os seus corpos são estranhos Tem algumas pessoas deformadas Então eles não estão entendendo o que está ali Eles têm medo daquele ser o futuro deles De eles ficarem estranhos Que nem os segundanistas Então os professores são completamente São professores duros, rígidos Eles aprendem tudo na base do medo Tudo é feito, assim, de forma coercitiva É tudo na base da coerção Se você não fizer isso Vai acontecer uma coisa ruim Você tem que aprender isso custe o que custar E eles não sabem nem o que eles estão estudando Pra quê E o que eles estão aprendendo Apesar de tudo isso A Sasha, como eu disse É uma menina muito, muito, muito estudiosa E ela acaba se tornando, assim A melhor da turma, né Ela é uma referência ali Ela lê os parágrafos Que ela não entende nada E mesmo assim Ela acaba se tornando A melhor da turma, né Eles têm um modo lá de avaliação Que o cara pendura um negocinho assim E ela acaba se destacando muito Ela fica muito à frente dos colegas dela Ela acaba até fazendo algumas iminizades Por conta disso E apesar de ela não saber o que ela está estudando Por quê Qual o objetivo E de ter muita raiva De ter ido parar ali Porque ela foi parar ali forçada, né Ela não queria estar ali Ela queria estar em outra universidade e tal E apesar de ela ter muita raiva Ela tem um sentimento muito de revolta Por ter parado ali E revolta com esse homem Que depois a gente vai descobrir o nome dele Apesar dessa revolta toda Ela começa a pegar gosto pelo estudo Porque a Sasha Ela sempre gostou muito de aprender Então ela começa a se interessar Mesmo sem saber pelo que Que ela está se interessando Ela começa a evoluir muito E a tomar gosto Por esses estudos estranhos O livro é dividido em três partes, né Ele não tem muitos capítulos assim definidos Mas ele é dividido em três partes E cada uma dessas partes Acompanha mais ou menos Assim, mais ou menos, né A vida da Sasha Em um período dela nesse instituto Então na primeira parte Ela é primeironista Na segunda ela é segundanista E na terceira ela já está se encaminhando ali Sendo terceiranista Se encaminhando para se formar Nessa escola muito louca Bom, gente Essa foi uma sinopse Eu tentei fazer uma coisa bem resumida Porque, assim Eu peguei esse livro sem saber nada sobre ele Nada, nada, nada sobre ele Eu só tinha visto o Jack Edwards Eu acho Falando que tinha gostado E sabia que era uma fantasia Meio diferentona Que envolvia filosofia Era uma coisa meio filosófica E eu falei assim Cara, eu vou amar esse livro E realmente amei Mas, assim Eu peguei esse livro sem saber nada sobre ele E isso foi muito importante Porque Essa vontade de descobrir as coisas Eu acho que ela faz parte Da nossa experiência de leitura De saber o que está acontecendo Então eu contei para vocês Tipo assim, muito resumidamente a sinopse Então eu vou falar para vocês agora Um pouquinho do que eu achei, né Eu amei demais essa leitura Amei demais mesmo essa leitura Mas eu tenho plena consciência De que é um livro Que eu acho que nem todo mundo vai gostar Ele é um livro que tem o ritmo dele Para mim foi um ritmo muito acelerado Mas eu vi gente falando Que achou chato, entediante E, assim, gente Eu falei Como que pode achar isso entediante? Eu devorei esse livro Porque para mim Era muito... Eu tive vontade de devorar mesmo Para saber o que que... Por que que a Sasha Tinha sido escolhida para aquela escola Como esse homem surgiu Por que que ele escolheu Por que que a Sasha vomita Moedas de ouro Descobri tudo? Porque, assim, durante essa leitura A Sasha não sabe de nada Né? E a gente também não sabe de nada Assim como a Sasha E os alunos do Instituto de Tecnologias Especiais O leitor fica completamente no escuro E a vontade de descobrir o que está acontecendo Me fez disparar nessa leitura A Sasha é uma menina muito determinada Ela tem uma determinação muito, muito forte E eu achei ela uma protagonista Interessantíssima de se acompanhar Eu gostei muito de acompanhar O desenvolvimento dela E isso é muito, muito, muito bem mostrado Durante todo o livro É como eu disse, né? A gente começa a acompanhar a Sasha aqui Com 16 anos E conforme ela vai fazendo amigos Desafetos Vai aprendendo a lidar Com aqueles professores estranhos Vai aprendendo a lidar Com a raiva dela Com os sentimentos dela Ela vai amadurecendo muito Durante esse tempo Que ela passa lá No Instituto de Tecnologias Especiais Vita Nostra me lembrou muito Harry Potter Porque ele tem essa coisa do escolhido A Sasha é como se fosse uma escolhida Essa pessoa que achava que era normal E aí de repente Aparecem novas circunstâncias Que fazem essa pessoa descobrir Que ela é tipo Ela é especial Que ela tem algo que pode Sei lá, entendeu? E que vai embarcar nessa jornada Para descobrir o que ela tem de especial Por que ela foi escolhida Para esse instituto Então aqui a gente tem uma personagem Que realmente vai crescendo E se transformando muito Se transformando muito Durante toda a jornada da leitura A gente é um livro de amadurecimento mesmo Da história de amadurecimento da Sasha Ela começa o livro uma criança E ela termina o livro Uma mulher decidida Que sabe o que ela é Quem ela é Ela comete muitos erros Acertos E eu achei muito, muito interessante Acompanhar essa jornada Mas é como eu disse, gente O leitor passa boa parte do livro Sem saber nada do que está acontecendo Até porque nem a Sasha Nem os outros alunos do instituto Sabem o que está acontecendo Eles não sabem onde eles estão O que eles estão estudando E a gente também Passa boa parte do livro Desse jeito Sem entender nada, nada, nada E até agora que eu terminei o livro Eu não sei se eu realmente entendi, tá? Não sei se eu entendi O final desse livro é meio aberto Dependendo da visão, né? Assim Mas ele é considerado um final aberto Mas eu não ligo pra isso E eu acho que Vita Nostra É desses livros Que se tivesse um final muito explicadinho Muito certinho e tal Seria um livro que ia ser estragado Porque nem combina com ele Ter uma coisa muito explicadinha É o tipo de livro que tem que ter Esse final assim meio aberto Pra você ficar pensando Eu acho que o impacto da leitura Com esse final é muito maior Eu não sei Eu acho que pra muita gente O final da história, né? A finalização A conclusão de uma história É muito importante E pra mim isso não conta tanto Pra mim o que conta aqui Nessa história É a jornada A parte mais importante A parte mais... Lógico E o final da Tasha Eu achei muito legal, tá gente? Ela amadureceu muito Ela entendeu O que ela é O que ela pode O que ela vai fazer E... E assim Mas pra mim Como eu ia dizendo O importante não é o final do livro Tipo E as respostas e tal O importante pra mim é a jornada E eu fiquei completamente obcecada Pela jornada desse livro Pela aventura de acompanhar A Sasha chegando ali Até essas últimas páginas Eu acho que esse é um livro Que quem vai gostar de ler É quem gosta disso De acompanhar o protagonista Numa jornada E de crescimento E desenvolvimento E... Ai, é incrível demais E é isso, gente Eu não quero contar muito do livro Não quero dar spoilers Pra vocês não... Não... É... Começarem sabendo muito já Do livro Porque eu peguei sem saber de nada E pra mim isso foi incrível E me surpreendendo Com tudo que ia acontecendo Eu amei demais essa leitura Eu queria que todo mundo lesse Eu acho que eu devo falar Que eu fiquei levemente obcecada Por esse livro, né? Tem muito tempo Que eu não me sinto assim Com uma leitura De trabalhar E ficar pensando assim Ai, tomara que acabe logo Meu trabalho Pra eu poder pegar meu livrinho E ver o que tá acontecendo Sabe? De... Eu fiquei realmente Eu tô me sentindo um pouco órfã Eu tava procurando hoje Uma leitura pra fazer E eu queria uma leitura Que me desse esse sentimento assim De jornada De... De acompanhar a pessoa De me apegar A aqueles personagens Pra mim Vita Nostra Foi realmente Um Harry Potter Assim, adulto Tá? Com temas adultos Não se enganem Não é uma fantasia Assim Que... Sabe? É um livro mais pesado É um livro adulto Mas ele tem uma atmosfera incrível A atmosfera que você parece Que você tá lá Dentro daquela escola Junto com a Sasha E com o Kostya Que é o menino Que ela conhece E... E... E aprendendo E tendo aquelas aulas A cidadezinha de torpa também Você tem aquele... Aquele clima Aquele ambiente Entendeu? As viagens que ela faz De trem Indo pra casa E voltando É assim Um livro Atmosférico E é isso, gente Essas são as minhas considerações Sobre Vita Nostra Espero de verdade Que vocês façam essa leitura E que vocês se encantem Tanto quanto eu Porque esse sentimento De encantamento, né? Quando a gente tem esse sentimento De encantamento Por um livro É muito bom E eu fiquei realmente encantada Aqui Por Vita Nostra Vou me despedindo por aqui Então Se você gostou desse vídeo Curte pra me ajudar Na divulgação do canal Não esqueça também De se inscrever Um beijo pra todo mundo Tchau